A gente começa este programa com uma citação atribuída ao padre jesuíta Antônio Vieira. Abre aspas, o Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. Fecha aspas. A frase é do fim do século XVII, mas em pleno século XXI, nós, descendentes de negros, ainda precisamos de leis para combater o racismo e reduzir as desigualdades. Um seminário técnico promovido pelo Legislativo de Minas está percorrendo todo o Estado para a construção de um Estatuto da Igualdade Racial. Nesta edição, nós vamos falar dessa iniciativa e das diferenças de oportunidades que precisam ser corrigidas no país. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Pela primeira vez na história da Espanha, torcedores de futebol foram condenados por crime de racismo. Foi notícia de primeira página em todos os jornais e nos portais. Os três criminosos foram presos por insulto ao jogador brasileiro Vini Júnior, que joga no Real Madrid durante uma partida no Estádio Mestalla, na cidade de Valência, no ano passado. Eles também foram banidos por dois anos dos estádios de futebol, onde houver jogos organizados pela Real Federação Espanhola de Futebol, ou pela La Liga, responsável pelo campeonato de futebol daquele país. Nas redes sociais, o craque do Real Madrid comemorou a condenação e disse, abre aspas, não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Fecha aspas. Aqui no Brasil, desde 1989, a lei de crime racial pune com prisão crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Desde o ano passado, a injúria racial também faz parte desse rol. Na Constituição Federal, o racismo está lá também como crime para o qual não se pode ter fiança e que é imprescritível, ou seja, pode ser julgado a qualquer tempo. A desigualdade racial no Brasil começa com a herança colonial que escravizou índios, traficou africanos e só não os dizimou porque eram mão de obra para os latifundiários, os grandes proprietários de terras. A abolição não trouxe garantias e sim abandono. De lá para cá, a estrutura do Estado brasileiro e o sistema, com suas práticas institucionais, sociais e individuais, normalizaram a marginalização dos negros e os privilégios dos brancos. Aqui, o 1% mais rico da população detém 28,3% da renda total. E não é preciso muito esforço para ver quem são os desfavorecidos. O documento Um Retrato das Desigualdades no Brasil Hoje, lançado ano passado pelo Observatório Brasileiro das Desigualdades, mostra que mais de 7,5 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 150 por mês. Mulheres e pessoas negras são as maiores vítimas da insegurança alimentar, dificuldade de acesso à saúde e à educação. No Brasil, 28,7% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora do ensino médio. Entre os homens negros, porém, a taxa sobe para 35,7%. Em todo o país, 41,6% das mortes de homens negros ocorreram por causas preveníveis. Pretos e pardos são as populações mais afetadas pela violência do Estado, como diz o relatório, especialmente vinda de policiais e das forças de segurança. O Observatório Brasileiro das Desigualdades é um trabalho de organizações da sociedade civil. No último censo feito pelo IBGE, o instituto responsável por contar a população brasileira, mais de 112 milhões de brasileiros se declararam pretos ou pardos, 55,5% da população. E as estatísticas levantadas pelo censo de 2022 mostram que as diferenças entre negros e brancos não são apenas na quantidade de indivíduos. Na realidade, as desigualdades são muitas. A maioria tem sempre menos em vários indicadores. Menos trabalho, menos moradia, menos educação. Infelizmente, tem um ponto em que os negros estão no topo e que retrata bem o abismo racial brasileiro. A cada hora no Brasil, quatro pessoas negras morrem vítimas da violência. Historicamente, a população negra brasileira é a mais assassinada. Eles representam cerca de 77% das vítimas de homicídios. Em 2021, foram quase 37 mil vidas perdidas cruelmente. Os dados são do Atlas da Violência, publicado em 2023. De 2021 para cá, os números podem ter mudado. Mas uma constatação não muda. As mortes de mulheres e de homens negros são mais numerosas que as de pessoas não negras. Lideram o ranking dos homicídios no país. Resultado do racismo estruturante da nossa sociedade, agravado no aumento da miséria e do desemprego. Nos últimos anos, países europeus começaram a reconhecer que tem uma dívida com os povos escravizados. Portugal pediu desculpas pela escravidão no Brasil. Mas a retratação não basta. Membros da comunidade do Caribe e das nações da África querem a criação de um tribunal internacional para julgar crimes contra a humanidade associados à escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos entre os séculos XV e XIX, cerca de 5 milhões. Estima-se que entre 11 e 12 milhões de africanos foram arrancados de suas terras e traficados para a América. A escravidão é definidora da nossa identidade nacional, como afirmou o escritor Laurentino Gomes na trilogia Escravidão. A reparação histórica ainda não é uma realidade, mas já ganha espaço nas discussões internacionais. Em abril deste ano, o Brasil pediu reparação para países afetados pela escravidão no encerramento do Fórum Permanente sobre Pessoas Afrodescendentes em Genebra, um evento da Organização das Nações Unidas. Ainda neste ano, o secretário-geral da ONU, que é formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundiais, resumiu as consequências da escravidão, nos tempos atuais, na mensagem do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Vamos ouvir. O racismo é um mal que afeta países e sociedades em todo o mundo, um legado profundamente enraizado do colonialismo e da escravatura. Os resultados são devastadores. Oportunidades roubadas, dignidade negada, direitos violados, vidas ceifadas e vidas destruídas. O racismo é comum, mas tem um impacto diferente nas comunidades. Em 2010, o Brasil ganhou uma lei para diminuir as desigualdades no país, o Estatuto da Igualdade Racial. O texto afirma que é dever do Estado e da sociedade promover participação da população negra em condições de igualdade na vida econômica, social, política e cultural do país. Logo no início, o legislador deixou claro porque é necessário ter uma lei assim. Diz o artigo 1º que o Estatuto é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. E o parágrafo único esclarece alguns conceitos que a gente vai entender agora. A discriminação racial ou étnico-racial é qualquer comportamento ou fala que faça distinção, que exclua, restrinja ou tenha preferência por determinada raça, nacionalidade, ascendência, cor ou etnia e que venha a anular ou limitar os direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos. A desigualdade racial é toda situação injustificada que faça diferenciação de acesso e uso de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Desigualdade de gênero e raça, a simetria existente no âmbito da sociedade, que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. O Estatuto Nacional contém diretrizes para a garantia dos direitos fundamentais, como acesso à saúde, educação, cultura, trabalho, moradia, do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício, dos cultos religiosos e de acesso ao lazer e ao esporte. E aqui é interessante ressaltar que a lei reforça o reconhecimento da capoeira como desporto de criação nacional, que também está na Constituição Federal de 1988. O Estatuto reafirma que é livre o exercício de todas as modalidades da capoeira em todo o território nacional. Eu cito a capoeira porque é bem emblemática. Ela surgiu entre os escravizados como defesa à violência que sofriam dos capatazes e capitães do mato. Após a abolição, continuou marginalizada. E em 1890, o Código Penal passou a considerar a prática como crime. Somente em 1937, a capoeira saiu da ilegalidade. E desde 2014, é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Título atribuído pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Qual a importância de um estatuto como esse? Ele propõe ações, iniciativas e programas para corrigir as desigualdades sociais e promover a igualdade de oportunidades. São as chamadas políticas públicas. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros, lista 13 políticas públicas de igualdade racial. Elas têm ações em todas as áreas do governo, como educação, trabalho, desenvolvimento de populações tradicionais e quilombolas, agropecuária. A primeira foi criada em 2002. É o Programa Diversidade na Universidade, com estratégias para facilitar o acesso ao ensino superior de pessoas que pertençam a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente afrodescendentes e indígenas brasileiros. Em 2009, foi criada a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A implementação e o acompanhamento dessas e das outras políticas públicas têm como base o Estatuto da Igualdade Racial. Minas Gerais não tem o Estatuto que promova ações afirmativas de combate ao racismo e de enfrentamento das desigualdades raciais. E como o Estatuto Nacional não é vinculativo, ou seja, não é obrigatório seguir, os mineiros não têm, por exemplo, cotas para negros em todos os concursos públicos estaduais. Como no Brasil, a maioria dos mineiros é negra, 58% da população. Um projeto para a criação dessa lei tramita aqui na Assembleia e está sendo discutido com a sociedade. O primeiro debate do Seminário Legislativo Estatuto da Igualdade Racial foi em Belo Horizonte. Uma das palestras foi da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, e ela fez um alerta para o texto do Estatuto Mineiro. O texto, na minha concepção, deve conter uma explicitação visível de que o Estatuto se refere ao compromisso do Estado mineiro de não somente promover a igualdade racial, mas de combater o racismo. Muitas vezes usam o próprio termo igualdade racial como uma forma de amenizar um fenômeno perverso contra o qual nós lutamos, que é o racismo. É porque o racismo existe que nós precisamos de políticas de igualdade racial. E isso tem que ficar muito compreensível. O caráter estrutural do racismo é de tal ordem que, quando nós implementamos políticas de construção de igualdade racial, nós desvelamos um véu de uma série de outras desigualdades e fenômenos perversos que incidem sobre a população para a qual nós estamos visando a realização dessas políticas. É justamente por esse caráter estrutural. O gênero vem, a questão da classe vem, a questão da diversidade sexual vem, a questão da periferia vem, a questão de uma série de outras desigualdades, que, quando nós olhamos com a perspectiva da igualdade racial e do combate ao racismo, nós vemos que não dá para nós hierarquizarmos as nossas lutas contra as desigualdades. A construção do Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais é feita com a sociedade mineira. Além do seminário técnico em Belo Horizonte, os debates alcançam outras seis cidades polo em todas as regiões do Estado. O projeto de lei do Estatuto é assinado por quatro deputadas negras, Se você quiser saber mais sobre tudo isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Você vai ser direcionado para a página onde estão todas as informações. De acordo com o documento de orientação para os debates, o Estatuto Mineiro tem por finalidade garantir que todas as pessoas sejam tratadas com igualdade, sem discriminação, com base na raça ou etnia, buscar equidade, o que significa reconhecer e corrigir as desigualdades sistêmicas que afetam grupos raciais específicos, promover a diversidade e a inclusão em todos os setores da sociedade para garantir representação e participação justa de pessoas de diferentes origens raciais. Também fazem parte da abrangência da lei fomentar a conscientização sobre questões raciais, promovendo a educação antirracista para combater estereótipos e preconceitos, buscar a igualdade perante a lei e combater práticas discriminatórias no sistema de justiça, garantir que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades de emprego, promoção e tratamento justo no ambiente de trabalho, assegurar que todos tenham acesso a uma educação de qualidade independentemente de sua origem racial, implementar políticas das ações afirmativas, a exemplo da aplicação da lei das cotas raciais. Eu termino o programa de hoje reforçando o convite para que você participe da construção desse estatuto que tem força para mudar a vida e as relações na nossa sociedade. O nosso portal tem este e outros programas feitos pela TV Assembleia. Interaja com a gente pelas redes sociais. Um abraço, tchau!